E se o Grupo City realmente comprar a Arena Fontenova? Eu acredito que um dia esse estádio será do Bahia, tá? Se você ainda não viu a entrevista de Juan Aguirre, o novo CEO do Bahia, eu vou trazer aqui pra você um pedacinho, um trecho, um cortezinho, né? Dessa entrevista que está disponível na TV Bahia, né, galera? Está disponível na TV Bahia, da parte que foi pra mim a mais interessante, tá? Quando ele fala da Arena Fontenova e do interesse do Grupo City em ter pra si o equipamento, tá, galera? Vamos nessa! E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Dá só uma olhada nesta Arena Fontenova que eu vi na internet, toda azul, Por coincidência, as cores do Grupo City, né, um azul clarinho e tal, tá bem bonita, né, galera? Você vê aí o escudo do Bahia aí no centro, aí de um lado tem o escudo do Grupo City, do outro lado poderia ter aquele escudo que diz o Bahia é o mundo, né? Já que a torcida do Bahia tem esse emblema aí circulando pela internet, eu só não sei se esse emblema é oficial, tá? Eu não consegui encontrar em PNG e numa qualidade muito boa pra poder colocar nesta arte, mas ficaria bem bacana, né, galera? Mas dá só uma olhada novamente, essa cor aí da Arena, esse azul, combina principalmente com o Grupo City, né? Porque essa é a cor do Grupo City, um azul mais claro, apesar que o azul do Bahia é um azul mais escuro, um azul mais clarinho, mas ficaria sem dúvida nenhuma uma Arena Fontenova bem bonita, né? Não se enganem, tá, galera? A Arena Fontenova, esta versão aí da Arena Fontenova, é um estádio novo, novíssimo, tem apenas 9, 10 anos, né? Foi terminada a sua construção em 2013, naquela época lá pra Copa das Confederações, né? Eu não me lembro agora se teve jogo da Copa das Confederações na Arena Fontenova, mas tivemos o torneio, mas a grande maioria dos estádios ficaram prontos em 2013, né, galera? E aí a Fontenova já é um estádio de 10 anos, né? Vai completar 11 anos no próximo ano, em 2024. Claro que se o Grupo City compra hoje, por exemplo, a Arena Fontenova, teria que reformar alguma coisa, né? Muito possivelmente mudar cadeiras, deve ter cadeira por aí quebrada, né, galera? Deve ter, né? A gente pela televisão olha e vê tudo muito bonito, mas quando a gente está caminhando dentro do estádio a gente vê alguns problemas, né? Muito possivelmente mudaria a cor da Arena, teria algum tipo de reforma, iria ter uma vistoria nas instalações elétricas, talvez mudar um ou outro camarote. Eu, por exemplo, mudaria a cor das cadeiras, né? Hoje a cadeira tem, se não me engano, um azul meio piscina, um azul mar, alguma coisa assim, bem clarinho, puxado para o verde também, né? Eu mudaria a cor dessas cadeiras e eu transformaria as cadeiras da cor do Bahia, não é? Ou da cor do Grupo City, tá? Então, acho que de preferência da cor do Bahia, né? Pintaria setores das cadeiras aí, vermelho, branco e azul, tá? Ou da cor do Grupo City, esse azulzinho claro, enfim, não sei. Mas eu mudaria a cor das cadeiras, mudaria algumas cadeiras também, pintaria camarote. De certeza o Grupo City gastaria aí, não sei, talvez mais uns 100 milhões em uma nova reforma da Arena Fonte Nova, tá? Que é o estádio novo, tá, galera? Essa parte aí detrás do gol que é aberta, eu não sei o nome, não lembro o nome, eu fecharia, tá? Enfim, não sei o que o Grupo City faria, tá? Mas de todas as formas, o Grupo City comprando este equipamento ao estado, de certeza ia colocar aí mais um dinheiro para fazer umas arrumadinhas na arena, que é o estádio novo, né? Olha só a parte do CEO do Bahia, Juan Aguirre, falando sobre a Arena Fonte Nova e o interesse do Grupo City. Isso que você falou é importante, também causa sempre muita dúvida do torcedor, expectativa em relação à administração do Bahia dentro da Fonte Nova. A gente está aqui, o Museu do Bahia funciona na Fonte Nova, a gente tem uma base operacional também que funciona, os nossos jogos são aqui. Como é que você enxerga essa possibilidade de, em algum momento, o Bahia passar a administrar de forma mais ativa a Fonte Nova, não só nos jogos? Como é que você enxerga isso? A gente tem muito interesse no ativo da Fonte Nova, seja para participar da administração ou até um dia, eventualmente, da propriedade, dependendo de um conjunto de condições. Mas, desse conjunto de condições, certamente, a principal é a nossa plena consciência de que isso é um ativo que pertence ao povo do Estado da Bahia, representado pelo governo da Bahia. Então, para nós prosseguirmos com qualquer interesse, nós temos que também ter uma anuência, uma manifestação do dono do ativo, neste caso, que é o governo. Para a gente participar da administração, nós temos que ter a mesma situação com a concessionária. Havendo abertura, tanto da concessionária, quanto do governo, para a gente iniciar um diálogo, uma avaliação, repito, nós teríamos o maior interesse. Pois é, pessoal. Sem dúvida nenhuma, no futuro, a Arena Fonte Nova será mesmo do Bahia. Eu acredito nisso, tá? Realmente, eu acredito. O Grupo City já está construindo um estádio para o New York City, nos Estados Unidos. Muito possivelmente, eles têm interesse, porque o equipamento é atrativo, tá? A Fonte Nova é um equipamento atrativo e pode trazer também lucros para o Grupo City, para o Bahia, com eventos, né? Assim como o Palmeiras faz, por exemplo, o Palmeiras aluga, né? O Allianz Parque para shows, por exemplo, não sei, uma banda como o da Guns N' Roses, ou um Nirvana, um, sei lá, um grupo famoso, uma Madonna da Vida, uma Britney Spears, sei lá. Alguém famoso aí vai no Brasil cantar, pode ter um show na Arena Fonte Nova e aí o Bahia Grupo City também lucrar com isso, né? Sem falar outros tipos de empreendimentos, tá? Que podem ser do Bahia agora, em vez de ser do Estado da Bahia, né? E em relação ao Estado, se livra de um equipamento caro, não é? Que dá despesa para o contribuinte, né? Todos os baianos que contribuem para o Estado da Bahia também estão ajudando na manutenção da Arena Fonte Nova, né? Eu acho que o Estado tem mais preocupações como a saúde, a saúde, educação, segurança pública, são pastas, digamos assim, com prioridade do Estado do que o futebol, né? Tudo bem, o futebol é bonito e tal, mas pode vender para a iniciativa privada e ter aí um estádio bonito, moderno e bem acolhedor para você, torcedor do Bahia, tá? Deixa aqui a tua opinião. E aí, gostou dessa nova Fonte Nova, azulzinha aí, bonitinha, que eu trouxe aqui no vídeo? Deixa like, se inscreve no canal. Tchau, galera! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!